Namastê! Buzentron Voltamos aqui a mais uma sessão de gravação do Ayurveda Bem Viver Hoje a gente vai continuar os dados a gente nos últimos vídeos estava falando muito sobre como o Ayurveda entende o aspecto de cada um do que a gente normalmente costuma chamar de tecidos sistemas fisiológicos, seria uma tradução melhor a gente falou primeiro pirassa, depois a gente falou de iracta isso quando você estiver assistindo o vídeo por acaso, se você estiver embarcado agora, procure alguns mais para trás, depois a gente falou de mansa depois a gente falou de meda que é normalmente pericônia é mais meda, depois a gente a gente falou de ácido e depois a gente terminou com majá basicamente isso significa o sistema plasmático, sanguíneo, muscular adiposo, ósseo, medular e chegamos agora ao que é a síntese o suprassumo de todos os dados que é o que normalmente é chamado de Arta e Shukra o Artava é a parte feminina e o Shukra é a parte masculina ainda que esses nomes às vezes sejam usados usados de uma maneira pouco explicitada assim o Artava normalmente é visto como os órgãos reprodutivos femininos e o óvulo às vezes é referido como Shukra no caso dos homens é isso daqui pode ser escrito tanto com um S só quanto um símbolo assim que significa o H esse S assim com um chapeuzinho em cima é Shukra não é Su e o mais importante desses elementos desse tecido aqui é que ele é uma síntese de todos os outros como ele carrega o potencial da vida ele tem que carregar tudo que precisa para a vida existir uma nova vida existir então a função primordial desses tecidos desses sistemas é Prajanama que significa criação nova vida nova expressão porque como a gente já conversou muito mais do que simplesmente um aspecto físico os tecidos os dados também tem um um componente psicológico necessariamente e nesse caso esse sistema está muito relacionado a trazer o novo então de alguma forma o setor artístico as pessoas que estão muito voltadas à expressão do novo manifestam muito uma das características desse tecido quando a gente está muito envolto em atividade de criação artística ou de expressão artística a nossa o nosso foco em atividade sexual diminui e quando a gente está muito envolto em atividade sexual normalmente a nossa atividade artística também diminui porque elas normalmente são expressões complementares de uma mesma energia que é difícil que elas se expressem da mesma forma no mesmo momento quando você está muito afetivo demais e muito relacionado a outras pessoas inclusive sexualmente isso normalmente a não ser que seja na forma de poesia ou qualquer coisa assim não vira arte vira arte quando você está apaixonado mais pelo divino ou qualquer coisa assim mas isso não é uma regra tão geral basta a gente dar uma olhada e ver que tem muita gente que tem atividade sexual e tem atividade artística de alguma forma ao mesmo tempo mas de uma maneira geral é fácil perceber que são duas energias muito poderosas esse que é o fundamental porque a gente vai conversar hoje que essas duas energias elas de alguma forma consomem algo dentro do nosso sistema e isso é o que a gente vai ver um pouco mais pra frente com o Odisse mas antes da gente dar um próximo passo vamos terminar essa questão aqui dos dados com o aspecto de que da mesma forma como a gente vê hoje que o sêmen e o óvulo cada um carrega 23 cromossomos e tal que é necessário para fazer uma nova vida para o Ayurveda esse sistema esse tecido de novo traz os 5 butas que de novo relembrando são Akash que é o espaço Vayu que é o movimento Agni que é a transformação Jala que é o princípio da matéria sem estabilidade líquida e Pritivi que é o princípio da matéria com estabilidade conforme ou seja tudo que o Ayurveda acredita como digamos lei físicas ou lei fundamentais está presente no chucre a potencialidade da semente e ele também além disso ele necessariamente tem os 6 raças mas basicamente de novo uma dura que é a fonte de energia bom ele além de representar a potencialidade em todos os aspectos do que há a vir do futuro proeminente assim do que está logo para acontecer ele também tem como o padatos e malas que é uma categoria que a gente tem falado né dos subprodutos mais elaborados e dos menos elaborados o padatos são de algum segundo alguns atores os pelos sexuais que são os axilares e os públicos se você for ver eles só aparecem em um determinado estágio da nossa vida quando o nosso sistema reprodutivo já está ativo e o o mala que é a inscrição é está muito relacionado aqui também está relacionado com o odias que é o que a gente vai conversar depois algumas pessoas consideram que os pelos sexuais também são malas mas mala tem uma noção de que você precisa sair do corpo em determinado momento para ser uma excreta aquilo dali necessariamente não pode ficar para sempre no corpo então é como se a gente considerasse o cabelo também o mala vamos dizer que assim ainda que isso daqui seja questionável é mais válido por enquanto deixar os pelos sexuais como o padatos como tecidos refinados e a gente depois vai conversar bastante sobre essa palavra aqui odias é falando um pouco de cada um deles o ártava ele traz características mais pitas ou seja o sistema é discreção o sistema reprodutivo da mulher ele é mais pita e o sistema reprodutivo do homem ele é mais capa ou seja o óvulo ele é quente ele é relativamente pouco dinâmico ele traz é é uns princípios que estão mais associados ao pita e é é o o esperma o não só o esperma mas sim mas aquele conjunto todo onde vão estar os espermatozoides ele tem uma característica mais branca mais alcalina são coisas mais associadas a cafa então pro ayurveda o homem é um ser de estrutura mais pita com um sistema reprodutivo escritando algo mais cafa e a mulher é um sistema mais cafa com um sistema reprodutivo mais pita que que isso significa que dentro de si todas as pessoas têm a complementação da polaridade entre o masculino e o feminino e que o que a gente atrai em termos da nossa sexualidade é o o encontro com o outro polo o que dentro de alguma forma ainda que isso não seja dentro do texto clássico isso daí é mais uma visão assim da medicina dos meridianos e tal você pode tanto se satisfazer internamente quanto externamente esse encontro do masculino e do feminino pode se dar tanto por uma processo de metabolização energético interno que muitas vezes os tauristas chamam isso de processo alquímico e a a também pode acontecer com o encontro externo a princípio nenhum dos dois é estritamente melhor alguns tem algumas vantagens outros algumas desvantagens a gente vai conversar sobre isso aos poucos mas fundamentalmente é aqui dentro do átava está o aparelho reprodutor feminino com ovário trombas útero e etc aqui no chucre está o aparelho reprodutivo masculino com os testículos com o saco escrotal com o canal etc então é o que a gente quer fundamentalmente é entender como é que essas duas coisas se encontram para o Ayurveda essas duas polaridades como elas têm coisas que se complementam e coisas que se antagonizam existe uma possibilidade nesse encontro de haver algum grau de harmonia tá e nesse processo gera-se uma nova vida que vai parar dentro de um útero que é a caixa que é um espaço onde uma parte das características tal qual vão vim da mãe outra parte vai vim do pai mas o fundamental que a gente quer em termos de Ayurveda colocar é que nesse espaço existe possibilidade de influência do que o Ayurveda chama de vata pitikafo então existe na constituição da pessoa que é um tema que a gente vai tratar depois uma influência direta desse momento de formação mas os fatores durante a gestação durante os primeiros meses de nascimento e até principalmente até os sete anos de vida daquela pessoa muitos fatores estão sendo impressos aqui nesse sistema cada vez que ele vai ficando mais estável ele vai sendo impresso mais em termos mentais que é um plano que ainda está mais permeado em termos físicos nem tanto mas fundamentalmente é isso daqui é tão importante no período de gestação quanto também no período mensal que é o ciclo de 28 dias nesses 28 dias o que normalmente na nossa cultura é chamado de tensão premestral para o Ayurveda é visto como um exacerbamento dessas energias de vata pitikafo atuando dentro do sistema feminino reprodutivo então para a gente não existe assim TPM de uma maneira categórica ah, com TPM estou irritado a gente tem um agravamento de pita ah, estou triste a gente tem um agravamento de kafa ah, estou ansioso a gente tem um agravamento de vata da mesma forma como o sistema como todo mas isso daqui é um lugar que o sistema da mulher fica muito exposto a cada mês tá? então isso daqui é a primeira olhada no... nesse dato de chukra e ártama vamos continuar daqui a pouco beleza